Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às 7 da noite, haverá solenidade em homenagem aos 85 anos de fundação do Sindicato de Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos no Estado de São Paulo. É no Salão Nobre. Também às 7 da noite tem outra solenidade, esta em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será no Auditório Prestes Maia. No mesmo horário, a Câmara promove sessão solene para a entrega de título de cidadão paupistano ao professor doutor Cláudio Marques da Silva Neto. É no plenário 1º de maio. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, bastaleira o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.